e aí galera do canal busca de tesouros estamos aqui em pirâmia gaba no local que era antigamente uma trilha aqui que passava muita gente a gente vivia achando as coisas interessantes aqui e agora essa trilha tá assim tá abandonada só tem mato vamos ver o que que a gente acha aqui nessa trilha aqui vamos fazer uma caçada aqui galera vamos lá vai dar um sinalzinho aqui ó sinal bom hein sinal bom né não tava tá bem aqui ó bem esse ponto aqui ó e aí 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 o pessoal de pina dedica para gente aí para onde vocês quer que a gente vá onde quer que grave a gente já pegou alguns outros lugares já próximo vídeo a gente já vai nesse locais e vocês acharem que não tem no baldio aí que vocês têm perto da sua casa que acho que tem alguma coisa interessante alguma coisa perdida gente alguma coisa perdida a gente vai também até mesmo a casa que a pessoa tem um quintal grande que é procurar algo que perdeu pode entrar em contato também e aí e aí e aí e lembrei de uma chácara acho que você trabalhou também de jardineiro e aí 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 Tá dando com o ferroso ou não? Não, tá dando sim Se for uma coisa que não tem muita utilidade A gente já dá um pause Será que ela pita pra carvão? Tá gravando? Depois eu tiro essa partizinha, tá gravando Tem muita coisa Eu acho que o trilho que a gente usava, acessava, era mais pra cá Não era tão encostado Agora virou mato Hoje em dia é só um descampado Sinalzinho aqui, ó Perdi o sinal Fala que é metal Se quiser cavar pra ver Vamos ver se a gente acha Tem uma tampinha aqui Essa tampinha foi mais fácil de achar Coisa de iniciante Fundo raso Bateu de alguma coisa Bastante cascalho aqui Saiu já, eu acho Não tô cavando mesmo, né? Tá vendo? É bem não você bateu O que era raso também Acho que fundou mais ainda, né? Vamos analisar bem Já dá umzinho Armoca Talvez tá apagando um pouco Aquele outro Deve ser uma coisa bem pequena, sabia? Olha lá Alguma coisinha Caramba Será que é essa pedra aí? Não é É ela mesmo Aqui, ó Pedacinho de prego, cara Olha isso Um pontinho Eu não sei se é prego ou se é arame Acho que deve ser arame Brincadeira, hein? Dá uma pausinha Fala que é metal não ferroso e fala que é ferroso Tá acabando pra ver Tá acabando pra ver Tá acabando pra ver Cheio, eu acho Cheio, eu acho Fechou E aí 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 Eu acho que é Acabei de ver Eu acho que tem um pedacinho de ferro Debaixo disso aqui Aqui Não, parando pra pado Isso Acho que daí se bateu Quebrou Acho que tem mais um pedaço Deixa eu ver 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 Acho que tá embaixo Deixa eu ver Tem que cavar Deixa eu ver 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 O bom de ter latinha, ter essas coisas, é porque teve presença humana no local, né? E quando tem presença humana quer dizer que perderam as coisas. Não, metade novo. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui no espaço. Vem aqui no espaço. Coloquei na rola. Vou fazer isso em mais de um. Vamos lá. Vem aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O LOUCO A CIDADE NO BRASIL 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 O outro não é? Caramba! Tá bom que eu vou inventar alguma coisa com isso? Mais um para tirar da natureza. Vou dar um pause aqui, se achar alguma coisa interessante eu não boto gravar. E aí galera do canal Busca de Tesouro, dos achados de hoje que achei mais interessante foram esses daqui. Essa peça aqui que eu não sei o que é, parece que é cobre com chumbo dentro, bem pesado. Esse aqui eu acho que é cobre. E essa peça que é bem pesada que eu não sei que peça que é. Essa aqui foi achada na fazenda abandonada. É isso aí galera. Deixa um like aí pra nós. Tchau. 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 Tchau.